Oi, pessoal, eu sou a Bia Carniel e estou aqui representando o coletivo Ação Covid-19. Nosso coletivo de pesquisadores faz estudos e divulgação científica relacionada ao impacto desigual da pandemia em populações vulneráveis do Brasil. Nós somos um grupo multidisciplinar. Eu sou bióloga pela Unicamp, mestre em biotecnologia e doutora em medicina tropical pela Universidade de Medicina Tropical de Liverpool, onde eu trabalhei em dois estudos clínicos com vacina contra a gripe. Um dos estudos que o coletivo realizou em 2021 se chama Sobre que condições a vacinação conteria a pandemia no Brasil. E a ideia desse estudo surgiu quando observamos que a situação da pandemia em cada estado brasileiro variava muito de acordo com a taxa de transmissão e as medidas de contenção do vírus em cada local. Só que isso não é considerado quando se distribuem as vacinas. No Brasil, elas são distribuídas proporcionalmente à população do estado, sem levar em consideração a urgência em que eles necessitam de vacinas para conter os surtos de infecção. Então, nesse estudo, resumindo, para saber a situação específica de cada estado a cada mês, primeiro nós calculamos o R0. Essa taxa R0 corresponde à quantidade de pessoas que podem ser infectadas por alguém que tem COVID-19. E um bom cenário seria um R0 menor que 1, porque quer dizer que cada pessoa infectada com o coronavírus está transmitindo para menos de uma pessoa, o que então levaria a uma diminuição do número de casos. Para calcular esse R0, nós usamos os dados de pessoas suscetíveis, infectadas e recuperadas. E depois usamos a taxa de cada estado para calcular qual a porcentagem da população que deve ser vacinada para que o R0 passe a ser menor que 1, usando a eficácia média das vacinas disponíveis no Brasil. Nós fizemos essa avaliação para os meses de dezembro de 2020 a maio de 2021 e observamos que todos os estados precisavam vacinar homogeneamente mais de 25% da sua população para frear o aumento do número de casos. A gente notou também que os estados com medidas de contenção do coronavírus e campanhas de vacinação como o Maranhão se mantiveram bem baixos na escala de urgência em todos os meses. Nosso modelo mostra principalmente que por causa da alta circulação do coronavírus em alguns estados, nem vacinando 100% da população deles seria possível frear o aumento do número de casos. Isso evidencia que a vacinação não age sozinha e deve ser combinada pelo uso de máscaras e distanciamento social para efetivamente controlar a pandemia. As vacinas com certeza reduzem muito as hospitalizações dos óbitos, mas sua eficácia contra a transmissão do vírus não é perfeita. E isso quer dizer que novos surtos de infecção podem acontecer entre os vacinados e aumenta o risco de surgimento de variantes que escapem a imunidade dada pela vacina. Agora a comunidade científica sabe que vamos ter que conviver com as ondas de covid até que o vírus pare circular. E por isso ferramentas como essa que a gente criou, o modelo que faz análises periódicas de regiões específicas, são essenciais para ver a situação real da pandemia. E aí dessa forma é possível decretar medidas mais ou menos restritivas conforme a necessidade de cada região. atualmente nosso coletivo está revendo esse modelo e acrescentando novas variáveis no cálculo do R0 para que a análise ajude de forma mais efetiva a controlar o aumento no número de casos. Se você se interessar em saber mais, nós disponibilizamos nossas publicações no site açãocovid19.org e agradecemos muito o interesse do nosso trabalho. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.